e aí bom dia pessoal estou aqui fazendo os tapa tapa furo até já fiz uns aqui já colei que eu estou usando uma cola expansiva olha ela virou espuma é desse jeito e depois da acabamento de uma limpada para poder trabalhar muito bom vim 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 Tchau, tchau. 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 Esse gabarito aqui, eu regulo o furo, né, centralizado, certinho, pra mim entrar com a máquina. Tchau. 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 It карabuco, né, Quinha? Aí é outro nível, né, Quinha? Ó. Ó, é enormidade... Parabéns pela sua atuja. Parabéns. Obrigado. Tchau. É outro nível, né? Olha, eu fiquei pensando assim, caramba, esse negócio é todo deformado, como que vai fazer com isso aqui ai, como que vai fazer? padronizei é, padronizei caramba vamos fazer esse dai você bota o gabaritinho ai e o que faz? fica o gabarito aqui você regula você centraliza aí você prende os cargentinhos é rápido não tem demorado tem uns ai que tem 4 tem uns ai que tem 4 o gabarito é muito legal ai ele quando aperta aqui ele não entra mas é o gabarito vai pegar esse gabarito e depois é mais para a faixa e depois sai fora da grampo e daí sai fora da grampo e daí sai fora das grampo sai fora do grampo dai essa cola aqui que é a cola ali? é ela vira essa espona Ah, esse aqui é só para centralizar. É. Aí agora o camarão aqui ó. Pronto. Pronto. Amigo, eu vou falar para você, não é para qualquer risco não, cara. Qualquer um meteria um pó de serra aqui, uma cola e um pariu, entendeu? Dá um mangue, cara, um capríncipe. Fica perfeito, né? Olha, o buraquinho padronizado. É, ele faz tipo a cunha só de um tamanho só. Só de um tamanho só, ali ó. Tem que comprar essa cola para quando lascar a madeira. É. É tipo aquela coisa ali. Essa cola dá até para precisar fazer algum enchimento na madeira, colocar e depois ele está puxando um pouquinho para fazer. Olha, essa cola aqui está para colar mesmo. Não, olha. Está juntinho assim, olha. Deixa que está desse tamanho, olha. A madeira trabalhou. É. 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 Parabéns. Olha, tem um guia lá. Tem um guia lá. Tem um guia lá. Tem um guia lá. Traz lá. Ah, deve ser. Parabéns. Muito bom. É, velho. E funciona, né? Funciona. Funciona. Funciona perfeitamente. Muito bom. E não tem mais ou menos, né? Vou tirar uma foto. Pode? Sacola aqui para mim. Envorte? É. Para mim, falar para a minha minha compradora. Essa é boa. Vou fazer um vídeo de você. Bom, depois você vai editar seu vídeo, não vai? Vou. Não vai, pode, pode fazer, né? ele vai corrigir esse buraquinho que tem a madeira aqui, como se fosse esse daqui, ele vai corrigir para fazer um calcinho, uma tampa e acertar, tampar o furo dele. Ele montou o gabarito para acertar o buraco, padronizar. Ele montou o buraco, padronizar. E é rápido né? Rápido, bem de prática. Ele padronizou o buraco, para ficar do padrão que ele fez a peça para encaixar ali. Ele vai passar uma cola especial. Que cola que é essa, Quim? É a adesivo. Adesivo corpo. É uma cola muito boa, dá um acabamento melhor. E essa gruda mesmo. Essa gruda, né Quim? Essa grudou. Depois que grudou, só quebrando. Está quebrando, né Quim? Uhum. Levar a sola para o lado, não é? É o mesmo. A madeira fez uma medida, né? A espelha sobre medida, né? Não pelo menos foi. Dentro da mão. A madeira encostou bem encostadinha. E assim, depois, a hora que fizer o trato com a lixa nela, lixar, ela vai ficar padronizada. Praticamente não vai mostrar o detalhe. Depois dá para a gente fazer, né? É um bom resultado, depois você secar. Aí depois eu faço o seu vídeo e você faz o queimar, como chama? Apeditar. Muito bom! É isso aí! E aí pessoal, vou fazer o... refurar, né? Vou deixar esse furo regularizado. Com o calço que eu já tenho já pronto. Esse daqui, eu já deixei tudo pronto. E aí 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 É uma tupia de coluna, que eles falam, né? Ela está entrando aqui 1,8. Lá dentro do encaixe. E é isso aí! Tem que ter uma máquina dessa. Música A cola essa daqui, ó É uma cola muito boa. Música Então, segura mesmo. Aí eu vou estar passando aqui, ó. Certo? Se inscreva. 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 Se inscreva.